Hello! Aqui quem fala é o Pirata e as caras estão olhando aqui pro canal um vlog. E no vlog de hoje eu vou ensinar, eu vou perguntar pra vocês, né? Uma coisa que eu aprendi é que se eu conectar o cabo, que aqui tem dois cabos, que esse aqui é o de voz, e tem o volume que tá aqui na minha boca, que eu tô falando agora, e que tá conectado no celular, né? E eu tô perguntando pra vocês se vocês preferem eu gravar no computador com o volume, ou gravar no celular mesmo, que fica mais alto, mais baixo, sei lá, vocês escolhem. E eu também queria falar pra vocês que o vídeo saiu, tá? O vídeo de Happy Wheels, meu, meu primeiro vídeo, meu. Então, vai lá. Como o canal era do meu pai, já tinha dois vídeos, não é? Eu também peço pra vocês acessarem. Se inscrevam no meu canal, que eu vou ficar muito feliz. E hoje vai ser um saco... O que você faz? Fica assim, ó. Hoje vai ser um saco, porque é o coral da minha escola. Não, senão você não... Melhor eu deixar ele normal, do jeito que é. Hoje vai ficar um pouquinho... Hoje vai ficar um pouquinho... E hoje é o coral da minha escola, e eu vou ter que ir, meu irmão vai ter que ir, e minha avó vai ter que ir, e vai ter que todo mundo ir. Né? E eu devo gravar um vídeo por lá, mas eu não vou levar... Eu acho que eu vou levar o headset sim, porque eu vou ficar fazendo velho. Eu tenho o olho muito fechado pra vocês, tá? Porque eu acordei agora. Que horas tá aí? Nove horas. Nove horas. Olha a hora que a pessoa acorda. Eu... É, nove horas. Ela falou com sua mãe, Gabriela. Você agora tá esperando ela. Eu devia estar... Eu tava do... Não, eu fiquei até tarde esperando o vídeo carregar, e o vídeo carregou quatro horas da manhã. Ou seja, ninguém pegou a visualização dele reto. Aliás, não tem nenhuma visualização ainda. Então, vai lá no meu canal, todo mundo. E... Para de cair. Vou deixar assim agora, então. Tem que dar um jeito nisso daqui, ó. Aqui. Tá sem o negócio. Aí fica escorregando no meu ouvido, meu. Mas, então, foi pra isso que eu vim perguntar pra... Ficou irritado já. Foi pra isso que eu vim perguntar pra vocês se vocês querem ou não. Dane-se. Que vocês querem ou não o microfone aqui. Ou o microfone lá no computador. Assim que eu vou incomodando. Melhor. Sem mel. Eu preferi aqui, que você ouve melhor. Que você ouve melhor, né? Mas... Vocês que decidem. É contigo aí, bota aí nos comentários.